Embora muitos que jogam Free Fire, acreditam que não há nada de estranho ou perturbador nesse jogo. Mas na realidade, quem acompanha o meu canal já viram junto comigo eventos que não tem nenhuma explicação. E nesse vídeo não vai ser diferente, já que eu venho lhe trazer 5 casos perturbadores de dentro do Free Fire. Número 5. Ruído e estranho no treinamento. Recentemente, tenho postado vários casos assustadores dentro do modo treinamento. E dessa vez, venho trazer um vídeo que mostra estranho ruídos assustadores e que ninguém consegue explicar o que é. E além do mais, vendo os comentários nos TikToks, um seguidor meu já tinha vivenciado algo parecido. Já que ele mesmo falou que já viu barulhos estranhos no modo treinamento às meia-noite. E não é muito diferente desse aqui, pois quando ele começa a gravar, já estava completamente sozinho. E aí que ele consegue perceber uns sonhos assustadores. E para quem ainda não está acreditando, assistam esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como você mesmo viu, no início ele estava parado E então começou a ouvir ruídos bastante estranhos e altos E dessa vez nem eu sei o que pode ser esse fenômeno Já que em certos lugares do mapa não acontece nenhum ruído Então comente você o que acha que são esses barulhos Agora vou te mostrar um tiktok bastante estranho mandado por um seguidor Se trata de um personagem flutuando naturalmente no meio do mapa treinamento O que é bem difícil de acreditar que tem essas coisas no jogo Então assista o vídeo e veja por você mesmo Certamente é muito estranho ver um jogador flutuando tão naturalmente assim Provavelmente seja algum tipo de hacker Mas eu mesmo acho bastante estranho Ele está completamente imóvel Comenta você o que acha disso Número 3 Fantasma no modo treinamento Eu sei que venham trazendo muitos fenômenos nesse modo Mas realmente o modo treinamento é um lugar bastante movimentado Então é muito comum pessoas capturarem algo estranho dentro desse modo E como eu não entendo muito a mecânica desse jogo Ver algo como um emoji sendo feito por ninguém Pra mim é muito estranho Pra que não podemos ver o usuário que está fazendo aquela ação Que em uma situação normal poderia ser visto Ver um coração saindo do nada Certamente é assustador pela primeira vista Além de tudo é muito alto pra um personagem normal estar fazendo aquilo sem estar flutuando Então comenta você o que acha disso Número 2 Nunca entrar no treinamento às 3 horas da manhã Quem me acompanha no meu canal Sabe dos eventos assustadores que acontecem nesse horário E eu venho dizer pra vocês Que eu ainda tenho vários vídeos filmados a esse horário Que foi me mandado por jogadores Nesse vídeo o jogador entra com outra pessoa na parte social E de repente no mapa é marcado como se estivesse alguém atirando No entanto não há ninguém ali Preste bastante atenção no vídeo e veja que é 100% real E aí Eu vou ver blown Como pode ver, é marcado como se tivesse alguém atirando Mas na sua frente ou ao seu redor, não há nada E esse bug é bastante visto nas partidas ranqueadas E a Garena nunca falou nada do que pode ser esse bug Ao menos, é claro, se não for um bug Aproveitando que eu estou falando de casos perturbadores no treinamento Recentemente, eu postei um vídeo de uma menina que faz aparições nesse modo às 3 horas da manhã Pra então perder alguns dos seus dados pessoais E assim, obter algum tipo de ajuda para seu espírito que está preso nesse jogo E o que eu venho mostrar agora, se trata de outro vídeo de um jogador Que afirma ter encontrado a conta de Ana Então agora vamos assistir Ela só não usa A mesma roupa que a Ana Mas também tem o mesmo nome Mas eu mesmo não tenho certeza que possa ser algo real Então preciso da ajuda de vocês para analisar comigo Bem amigos, chegamos ao final do vídeo É só você que se inscreva no meu canal e deixe o seu like Pois realmente dá muito trabalho para trazer esse tipo de conteúdo Mas tudo valerá a pena Se as poucas gerações tiver suas curtidas e seus comentários E делs from theBYs E sempre dá uma찰� BP Com a tentativa e achie o que acontece Ó blood E até mais Com a tentativa e vocês Com a tentativa e de se lavar E até mais E as vezes E a gente